Olá, mais uma resenha literária hoje sobre o livro Feminismo, Perversão e Subversão da deputada estadual de Santa Catarina, a historiadora Ana Campagnolo, que eu já entrevistei algumas vezes. É um livro completo sobre o assunto, que apresenta todas as teses feministas com vasto material produzido por elas e vai rebatendo uma a uma. Normalmente dizem que o feminismo teve três ondas. A Ana Campagnolo já identifica cinco fases. Sobre a questão do sufrágio universal, direito ao voto para as mulheres, a autora deixa claro que lá no meio do século XIX seria um exagero dizer que as mulheres estavam preocupadas e angustiadas na luta pela aprovação do voto para elas, para as mulheres. E quando elas conquistam o direito ao voto, o correto, elas não são obrigadas a prestar serviço militar. E isso é um privilégio que no Brasil se mantém até hoje. O livro vai percorrendo a história e mostra que as primeiras mulheres que conseguiram se manifestar publicamente sobre as suas queixas tiveram a tutela e a proteção de religiosos cristãos. Isso na França, do século XVIII, e na América, no século XIX. Mas hoje as feministas não se cansam de atacar o cristianismo. Sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela se deu por uma transformação social, sem premeditação, e não por uma luta organizada de um movimento de mulheres. Essa é mais uma propaganda enganosa das feministas. E os homens, aliás, continuam ocupando majoritariamente os empregos que envolvem maior risco, maior sacrifício na construção civil, mineração, no tratamento de esgoto, na coleta de lixo, compostagem, nas forças militares. Mas o feminismo vende essa história de que a vida das mulheres é muito dura e que elas deveriam sentir pena de si mesmas. Sobre essa conversa de que as mulheres ganham menos do que os homens, o livro lembra que as mulheres, mesmo com total liberdade, optam por áreas profissionais que pagam menos. Normalmente, também, elas trabalham menos horas por semana. E as mulheres dominam algumas áreas e, portanto, ganham mais do que os homens nesses setores. O mercado da moda, por exemplo. No fim das contas, o feminismo não aceita que homens e mulheres possam ter interesses diferentes. E não apenas por uma questão cultural, mas também biológica, hormonal. Ter poucas mulheres na engenharia, por exemplo, não significa uma injustiça, uma opressão, uma falta de oportunidade. Se o pensamento é esse, o que dizer de haver poucos homens na pedagogia, na fisioterapia, na nutrição? Sempre houve muita divergência, aliás, entre as feministas, sobre as pautas supostamente centrais do movimento. Liberdade feminina, direito a voto e mercado de trabalho. E por quê? Porque elas não eram pautas centrais. A verdadeira identidade do feminismo tem mais a ver com engenharia social e subversão cultural do que com o reconhecimento de direitos civis. O livro cita várias feministas, entre elas a americana Naomi Wolf, uma das defensoras de uma vida libidinosa para as mulheres. Outra americana, a Jessica Valente, que escreveu muitos livros defendendo a promiscuidade. Antes delas teve a francesa Simone de Beauvoir, uma figura detestável, mentirosa compulsiva, envolvida com adultério, perversão sexual, corrupção de menores, defensora da pedofilia. Ela dizia que aceitar uma gravidez é aceitar ser escravizada e que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar filhos, que as mulheres não deveriam ter essa escolha. O Jean-Paul Sartre, companheiro dela, cúmplice, seria melhor até, achava que família é mesmo um monte de M. Outra feminista americana, a Betty Friedan, dizia que a condição de dona de casa era tão perigosa para a saúde mental da mulher quanto viver num campo de concentração nazista. Ela afirmou que a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza coisa que inevitavelmente atrasa seu crescimento como indivíduo. Criar filhos para Friedan era uma ocupação ingrata, que não permitia que as mulheres usassem sua inteligência de uma forma que beneficiasse a sociedade. Então, as feministas são historicamente inimigas da família. Para elas, a família é uma estrutura violenta e opressiva. Daí vêm os eslogans todos. Faça amor, não faça guerra, goze livremente, lute pela soberania dos seus desejos, liberte-se da decência, assuma-se, viva o amor livre. O livro vai discorrendo sobre todas as loucuras do feminismo, todas as enganações. Ideologia de gênero, cultura do estupro. Todo homem é um abusador, um estuprador em potencial. Olha, daria para falar horas sobre este livro aqui, Feminismo, Perversão e Subversão, mas o que fica muito claro é a ligação do feminismo com o comunismo. O feminismo não quer saber de defender todas as mulheres, apenas aquelas alinhadas à pauta ideológica nefasta. O Olavo de Carvalho, muito citado no livro, dizia que E eu vou encerrar com duas citações. As feministas americanas Amy Richards e Jennifer Baumgartner tentaram resumir e definir os interesses do movimento numa única frase. O feminismo busca as leis do divórcio sem culpa, busca o direito ao aborto, rejeita Deus enquanto pai, busca a aceitação da sexualidade feminina e tem um compromisso com o trabalhador. Aí o advogado americano Pat Robertson traduziu o que elas disseram para termos mais práticos, digamos, e ficou assim. As feministas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. Faz o seguinte, acessa a minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br, que você encontra lá este livro aqui, definitivo, da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Também estão disponíveis na minha livraria, da coleção mínimo este aqui, Feminismo, também da Ana Campagnolo, e Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, que tem vários autores e foi organizado pela Ana. Muito obrigado a vocês pela atenção e até a próxima resenha literária.